Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo agora da quinta rodada do torneio de candidatos e a gente tem essa partida maravilhosa entre o russo, Kyrio Alexenko e o francês, Maximo Vachela Grave. Vamos dar uma olhada que essa partida é demais. O Kyrio Alexenko abre aqui com o peão do rei, E4, e temos aqui C5, a defesa siciliana pelo francês. Cavalo em F3, D6, D4 abrindo a siciliana, C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6, cavalo C3 protegendo o peão central e aqui A6, a variante na Idorf da defesa siciliana. E o Kyrio Alexenko continua aqui com essa variante com F3, então a gente já imagina que vamos ter roques de lados opostos, F3, enfim, virar bispo E3, dama D2, um futuro, G4, grande roque e as pretas por sua vez vão jogar com B5, vão desenvolver aqui o bispo de casas escuras e dar o roque menor, ou seja, teremos partida agressiva aqui no tabuleiro, a partida segue aqui com E6 e agora bispo em E3. B5 avançando na ala da dama, dama em D2, preparando para o grande roque, cavalo de bem em D7, A3 impedindo aqui o lance B4 e H5. Eu gostei muito desse lance do MVL, eu não tinha essa referência de movimento H5 tentando impedir a expansão das brancas na ala do rei, achei esse lance muito interessante. A partida seguiu com o grande roque e agora bispo em B7, desenvolvendo o bispo de casas claras, liberando a casa de C8 para a torre. A partida segue com o rei em B1, lance típico aí de siciliana com o roque de lados opostos, em geral essa coluna C é bastante perigosa e ao mesmo tempo essa diagonal também. Portanto, rei B1, a partida segue com o bispo em E7, torre em G1 já preparando o ataque na ala do rei e aqui torre em C8 preparando o ataque na ala da dama. Bispo em E2 desenvolvendo aí a última peça, cavalo em B6, sempre de olho aqui nessa casa de C4, muitas vezes forçando a captura do cavalo. A partida segue com dama em E1, então aqui é para que quando o cavalo vier para C4 existir a possibilidade inclusive de manter o bispo de casas escuras, a dama não estará atacada, mas a partida seguiu com o cavalo de F em D7 e agora lá vem ele, o Kiro Alexenko, faz finalmente aí o lance em G4 atacando na ala do rei. H para o G4, torre para o G4, partindo para cima realmente aqui do rei, não se incomodando com o peão de H2 que está caindo e aqui o MVL faz a defesa com G6. E agora a partida começa a pegar fogo, porque aqui a gente já começa a brilhar no olho aqui várias possibilidades táticas, né? É claro que aqui tem que ter muito cálculo numa posição como essa, enfim, os grandes mestres estão bem afiados aí nos cálculos, mas essa posição é muito interessante. Eu estava inclusive acompanhando essa posição na live do Cricor, nesse momento o Rafael Ches estava, inclusive eles estavam comentando. E essa posição é muito interessante nessa posição que o Kiro Alexenko jogou aqui com torre por G6, olha só, partindo para cima aí do rei adversário, né? Então aqui, enfim, oferecendo uma torre, a ideia é que se a torre for capturada não foi o lance jogado, mas as brancas viriam com o cavalo por E6, e aí a dama estaria aparentemente sem casas, não é tão simples assim, mas no final das contas as brancas ficariam melhores nessa linha, não foi o que foi jogado, mas aqui as pretas ainda teriam um recurso aqui, bispo em H4, contra-atacando e ao mesmo tempo dando casas de escape aqui para a dama. E aqui as brancas poderiam seguir com o cavalo por dama, e depois de bispo por E1 está caindo o bispo aqui, cavalo por B7, bispo por C3, cavalo por D6, primeiro cheque, é uma variante bem complexa, rei E7 aí, cavalo por C8, cheque, torre por C8, B por C3 e cavalo em A4. A gente teria esse final provavelmente vantajoso para as brancas, um par de bispos aí contra um par de cavalos, as brancas com alguns peões a mais, bom, está caindo aqui em C3, mesmo assim caindo esse peão, as brancas vão ficar com dois peões a mais, par de bispos e tudo mais, então provavelmente seria um final vantajoso aqui para o Kiro Alexenko, uma variante como essa, né? Então torre por G6, um lance fantástico aqui do Kiro Alexenko, a partida seguiu de uma forma diferente, seguiu não com o peão toma a torre, mas aqui o MVL também vai para um lance surpreendente, realmente botando fogo no tabuleiro com o lance torre por C3, pois é, pancada de cada lado, uma pancada na ala do rei, uma pancada na ala da dama, aqui, enfim, depois a gente volta para analisar algumas outras possibilidades, mas a partida segue agora com o cavalo por E6, Rafael, não estou entendendo mais nada, que partida maluca, não é? É bom, aqui, enfim, o que ele está acontecendo aqui? O Kiro Alexenko com esse lance, ele abre essa diagonal, o cavalo aqui em D4 estava ocupando essa diagonal, e está atacando a dama, né? Isso aqui provoca a captura do cavalo, não foi lance jogado, mas provoca, e aí a dama poderia capturar aqui em C3 com um ataque sobre a torre, e aí depois de, por exemplo, o cavalo em E5 tentando fechar, a gente teria a torre por E6, e as brancas estariam com uma peça a menos, porém com três peões a mais, e um peão passado perigoso aqui na coluna H, fora o ataque, né? Depois de, por exemplo, dama C8 tentando forçar aqui algumas trocas, as brancas ainda teriam ataques perigosos aqui, por exemplo, com torre por E7 cheque, rei por E7, dama em D4, atacando o cavalo, atacando aqui em D6, e seria uma partida muito interessante, aqui as brancas continuariam com uma peça a menos, mas um forte ataque, né? Depois de, por exemplo, dama C7, as brancas nem precisariam pensar em capturar aqui em B6, e poderiam jogar com H4, e esse peão estaria protegido, porque a torre não poderia capturar por conta de bispo G5, e a gente teria essa partida maravilhosa também, uma variante maravilhosa, aonde as brancas teriam uma peça a menos, no entanto, um peão passado perigoso, e o rei negro exposto, né? Poderia ter seguido dessa forma. Mas depois de cavalo por E6, o MVL não aceita aqui o cavalo, e faz o lance dama C8, não apenas tirando a dama do ataque, mas agora pressionando o ponto de C2. Que partida incrível! E a partida segue com cavalo G7 cheque, o rei vem para F8, e agora torre H6 deixando o cavalo, uma partida bem tática, bem bonita, daquelas que a gente gosta, né? Aqui as pretas não podem, o MVL não pode capturar o cavalo, porque ele está levando cheque mate, depois de dama G1 ou dama G3, tanto faz, e aí o rei, vejam bem, ele está cortado aqui dessas casas, a única casa seria F8, é claro, que poderia postergar com bispo G5, não resolve o problema, e o rei estaria levando cheque mate. Aí mais alguns lances, então torre H6 aqui, o Kyrio continua com todas as oportunidades táticas, está ameaçando a torre, a partida segue com torre por H6, bispo por H6, não apenas protegendo o cavalo, mas ameaçando alguns ataques descobertos, e agora o MVL não está preocupado com os ataques descobertos, e segue com seu ataque com torre por C2, olha só que partida, cavalo em F5 foi jogado, dando um cheque descoberto, o rei foi para E8, e agora a partida continua tática, inclusive uma possibilidade aqui seria, uma possibilidade interessante seria a torre por D6, ou seja, os temas táticos são infinitos nessa partida, mas a partida seguiu aqui com um lance mais preciso da posição, cavalo por E7, e depois de rei por E7, dama em H4, cheque, e a gente fica com a impressão aqui, de que realmente as pretas estão com problemas, o rei aqui exposto, chegando um monte de peça aí para cima, a partida seguiu com F6, e agora o bispo aqui em F4, olha só, colocando pressão agora aqui em D6, a dama também está entrando em H7, a posição é perigosíssima, nesse momento eu já estava participando da live do Krickor, aliás, foi uma grande alegria hoje ter participado da live do Krickor, foi realmente muito bacana ter participado, obrigado aí, grande mestre Krickor pelo convite, e nessa posição a gente ficou discutindo, ficamos pensando se não haveria torre por B2, cheque, com a entrada do cavalo e algum tipo de contra-ataque, e realmente foi o lance jogado aqui pelo MVL, torre por B2, cheque, olha que bonito, partindo aí realmente aquela questão ali, você não sabe quem está com a iniciativa aqui, você não sabe quem é que está atacando, os dois lados parece que estão com a iniciativa e atacando, a partida segue com o rei por B2, e agora lá vem ele, o cavalo aí em A4, cheque, e vejam bem, aqui não dá para jogar um lance como rei A1, para evitar outro cheque de cavalo, porque está vindo cheque mate em 2 aqui, com dama C3, rei para qualquer casa, dama B2, cheque mate, então a posição é perigosa, depois de cavalo em A4, o lance jogado foi rei B1, e agora cavalo C3, cheque, o rei vem para A1, agora sim, e cavalo por D1, eliminando aí um dos atacantes aqui de D6, e parece se trazendo um pouco mais de tranquilidade na posição, as pretas continuam ameaçando entradas perigosas, aqui o I, e ao mesmo tempo o rei das negras está exposto, o Kirill Alexenko segue com dama em H7, cheque, rei D8, dama G8, cheque, aqui rei em E7, dama H7, cheque, rei D8, e depois de dama G8, cheque, rei E7, e dama H7, a gente tem empate aí, por repetição, né, é muito interessante essa partida, é, vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com, e depois a gente volta para fazer algumas análises, olha só pessoal, isso aqui é fantástico, 99,1% de precisão para o Kirill Alexenko, contra 99,5% de precisão aqui do MVL, numa partida com temas extremamente complexos, táticos, uma complexidade absoluta, né, os dois jogadores teriam uma precisão monstruosa dessa, realmente foi algo incrível, 21 aí dos lances do Kirill foram os melhores, contra 22 do MVL, dois lances bons aí para cada um, oito lances de livro, duas imprecisões do Kirill só, nenhuma imprecisão do MVL, nada, nada, ninguém errou, uma partida maravilhosa, né, uma partida maravilhosa. Vamos olhar algumas coisas interessantes, bom, primeiro aqui, esse final, né, o, o grande mestre Krikor, ficou bastante, é, intrigado, por que não, trocar, né, as damas aqui, e depois partir para um final com um par de bispos, e ainda um peão passado, fazia todo sentido, essa análise do grande mestre Krikor, mas ele mesmo depois encontrou a resposta para isso, e eu vou mostrar para vocês, aqui depois de dama por C8, bispo por C8, e bispo por D1, né, parece que, por que não jogar, né, uma posição dessa, temos quatro peões para cada lado, no entanto, as brancas tem um peão passado na coluna H, e um par de bispos contra bispo e cavalo, a maioria dos jogadores gostaria de jogar isso de brancas, mas, o próprio grande mestre Krikor encontrou aí a resposta, cavalo E5, é, colocando aí o cavalo numa excelente casa central, e depois de bispo E2, bispo em H3, e as brancas realmente não tem muito, muito como tentar, não tem como forçar uma vitória numa posição como essa, então realmente a análise aí, a avaliação posicional do Kiro Alexenko e do MVL, que seria um empate, estava correta, né, mas olha que interessante, vamos olhar algumas coisas, alguns pontos ali, é, bem, bem interessantes, aqui depois de G6, né, aqui a partida começa a pegar fogo, a gente viu que o lance jogado foi torre por G6, muita gente estava comentando que até cavalo por E6 seria possível nessa posição, realmente teria uma posição bem interessante, depois de F por E6, torre por G6, é, enfim, é, dois peões já por uma peça, as pretas poderiam jogar cavalo em F8, tentando expulsar a torre daí, e aqui, a dama G1 poderia existir, olha que interessante, todos esses temas táticos existentes aqui, né, aqui, enfim, não, aqui esse lance, ele faz duas coisas, além de proteger aqui em G6, ameaçar uma entrada, primeiro haverá o lance intermediário bispo por B6, então esse lance, ele teria a dupla finalidade, e depois de então, por isso que depois de cavalo por G6, as brancas seguiriam primeiro com bispo por B6, e depois de, por exemplo, o dama D7, dama por G6, cheque, rei F8, e bispo E3, a gente teria uma posição aí, é, bastante interessante, o rei exposto, muito melhor aí para as brancas, né, e aqui com certeza, o Kiro Alexenko levaria uma posição dessa para uma vitória, né, então, aqui a defesa correta, na verdade, depois de dama G1, seria não capturar, aqui a torre, e sim jogar cavalo de B aqui em D7, trazendo mais um defensor, e a partida poderia continuar bem interessante com torre G7, bispo em F6, atacando em C3, atacando em G7, bispo G5, cravando aqui o bispo, não daria para capturar a torre, senão estaria caindo a dama, bispo por G5, torre por G5, torre C6, agora protegendo o peão de D6, e F4, e a gente teria essa partida com essa temática, as brancas jogariam com uma peça a menos, no entanto, dois peões a mais, e tentariam aproveitar aqui a exposição do rei adversário, difícil, dificílimo de avaliar essa posição, se a partida tivesse seguido com essa variante, realmente, não dá para dizer, os dois lados teriam possibilidades aí de vitória, né, então, também seria uma possibilidade nessa posição, cavalo por E6, o lance jogado foi torre, né, por G6, e aí, torre por C3, vejam bem, né, a gente viu que, é, capturar a torre não seria, é, um lance bom nessa posição, já comentamos isso, estaria vindo cavalo por E6, aquela variante com bispo H4, e tudo mais, mas uma outra possibilidade aqui, depois de torre por G6, seria jogar E5, é, e nessa linha, as brancas também teriam uma continuação bonita aqui, que seria o lance dama G1, mais uma vez, né, então, a gente teria, essa posição, aonde, mais uma vez aqui, a dama fazendo bateria com o bispo, também protegendo a torre, aqui a melhor defesa para as negras seria a torre por C3, depois de B por C3, Z por D4, bispo por D4, e a gente teria aí essa posição, aonde as brancas estariam com duas peças a menos, a torre, além de tudo atacada, mas as brancas estariam, é, um jogo ainda assim seria muito interessante, torre F8, por exemplo, e aí, E5 seria, uma possibilidade muito forte, vejam o tema aqui do rei, tá ficando quase sem casas, né, essa torre não pode ser capturada nunca, senão esse rei vai levar cheque mate, então, aqui, provavelmente, a melhor defesa seria com o cavalo D5, e depois de E por D6, F por G6, por exemplo, olha que interessante, aqui as brancas tem, continuam com duas peças a menos, né, então, aqui depois de bispo D3, por exemplo, dama em B8, a gente teria bispo por G6, o rei tentando fugir lá pra D8, e agora dá pra recuperar algumas peças, D por E7, cavalo por E7, e bispo aqui em C5, uma posição de forte ataque, as brancas ainda com uma peça a menos, mas com alguns peões a mais, e, provavelmente, muitas coisas aconteceriam, dama E5, aqui bispo por E7, dama por E7, a dama entrando lá em B6, aproveitando o fato do cavalo estar cravado, né, rei C8, e aí ainda teria um tático aqui, acredite se quiser, torre por D7, e depois de dama, rei por D7, aqui não poderia tomar de dama, senão estaria vindo dama C5, capturando a torre na sequência, então, depois de rei por D7, dama por B7, cheque rei A6, e dama por A6, a gente teria também um final muito interessante, a torre contra bispo, provavelmente aqui dama D6, seria jogado, e a gente teria esse final interessante, onde tudo poderia acontecer, também respostas não existem, então vejam quantas possibilidades táticas nessa partida, uma partida rica, mas vamos só recapitular como é que foi, agora olhar mais uma vez como é que foi, e ver a beleza do jogo, torre por G6, torre por C3, cavalo por E6, dama C8, cavalo G7, cheque rei F8, torre H6, torre por H6, bispo por H6, e torre por C2, o lance valente, o lance do contra-ataque, cavalo em F5, cheque rei 8, cavalo por E7, rei por E7, dama H4, cheque F6, bispo F4, o que fazer, é muito ataque aqui realmente em D6, o que fazer nessa posição, torre por B2, o contra-ataque, rei por B2, cavalo A4, cuidado com o cheque mate, não dá pra jogar, rei em A1, portanto rei B1, e aí sim, cavalo C3, cheque rei A1, cavalo por D1, dama H7, e a sequência do perpétuo, bonito né, bonito demais, espero que vocês tenham gostado dessa maravilhosa partida aí, desse maravilhoso empate, do torneio de candidatos na quinta rodada, é isso pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço pra todos vocês, e até a próxima, valeu! E aí